O Castillo a falhar o lateral esquerdo da Espanha, atenção à Itália, o remate sai para a bancada, tentava ali Delofeu e depois um remate de meia distância, remate de... e depois ele faz isto, está à vontade, é distribuindo para um lado e para o outro, Delofeu, remate de Delofeu a encaixar a... de Petanha, a insegurar a bola, atenção ao ressalto na grande área, o remate e a primeira, a grande defesa do jogo. Muito importante, depois está a segunda bola que é importante, se tiveram associado aqui no ressalto, quando não iria para o Pelegrino, a bola não passa de abarrar, a tentativa de Delofeu mais uma vez, e remate para fora, ficaram, foi atrás, não está fora de jogo, conseguiu a Espanha, Sandro, está Sandro, apoio da Delofeu, o cruzamento e a presença daquele central, Ceballos, o russo, tem jogado, Sandro Ramírez, o remate, o remate, e que bela jogada, a sensação, e o remate fácil, está com o Petanha, para bater aqui essa, e o desvio de cabeça, só que não deu novo, Ceballos, bem jogado por Ceballos, e grande passe, atenção à Espanha, e o gol, Espanha 1-0, minuto 53, à esquerda para a direita, aqui o Ceballos novamente, simulou, deixou dois batidos, o terceiro ao meio batido com, com, atrasou-se o Kiesa, não precisou de muito espaço, foi dominar a bola e colocar no campo, muito bem finalizado, contra 1, e agora a Itália, bem desenhado, este lance de atleta, com aquele túnel, e, não foi de modas, agora o vomito, o remate e o golo do empate, para a Itália, minuto 62, aí está a Itália, com menos contraídos, bola entra dentro, e lá vai ele, até o fim, desviou, ficaram todos, todos alinhados, os, os, os seus espanhóis, sim, é, no central, no Mercedes, no Locatelli, e a Espanha, para o Lazo, que grande golo da Espanha, novamente, a bola vai direitinho para a Baleza, o Lazo, ainda o Lazo, o remate do Lazo, o Lazo, o Lazo, a Baleza, o Lazo, o Lazo, o Lazo, como vai jogando, este número 6, faz tudo sozinho, e bem, e agora liberta para Lazo, ainda o Lazo, e Asensio, velocidade, de Asensio, bola para trás, quem aparece, e 3-1, e talvez, a vantagem ganha, agora arranca o ponta de lança, o lateral esquerdo, que está um pouco mais, tapar o lança, vem tudo, na ganância, no central, no primeiro posto, e a sua coisa. E aí